Solta o pirulito e vem com o piseiro, menino Vem com o Luan, piseiro do barão Ai papai Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Da vaqueirinha, dos rodeios, dos piseiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja por um malte e o velho barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero falar a revoada, ver multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã, ligar o modo raparigueiro Se for pra viver de amor eu viro sócio do puteiro Casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, 10 a 10 sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não presto furada Virei, sonho da mulherada Clamua que não tem porém na cama eu dou aula Só vem, prazer aqui não falta Que agora é só logo te leve pra cachorrada Eita saudade que eu tava Essa vida não marca do nada Vem com o Luan, piseiro do barão Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Da vaqueirinha, dos rodeios, dos piseiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja por um malte e o velho barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero falar a revoada, ver multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã, liga o modo raparigueiro Se for pra viver de amor eu viro sócio do puteiro Casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, 10 a 10 sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não presto furada Virei, sonho da mulherada Clamua que não tem porém na cama eu dou aula Só vem, prazer aqui não falta Que agora é só logo te levo pra cachorrar O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovô, só nasceu de mantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos natinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu de mantelado Chegou o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos nadinhos E fica na calçada, ou só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Calma vovó, vamos ali no trimantelo Amanhã o Cedinho, nós estamos de volta Vem com o Luan, piseira no barão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma prontos pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da caixa Ai, ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai, 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 que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma prontos pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da caixa Ai, 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 que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai, 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 que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai, ai, que delícia o verão A gente mostra o rambuinho, a gente brinca me junto Atualizou Vem com o Luan, fizeram o tubarão Ai, papai Bora ver o patrão, te ganham quantos sonhos É, roxa E não se pressa O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovô, só nasceu desmantelado Chega o fim de semana, vamos beber dobrado Vovô sempre a culpa, caparrado, netinho E ficar na calçada, secretando assim O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovô só nasceu desvonelado Chega o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó sempre ocupa com a parra do neném Que fica na calçada e só cantando assim O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Balança, balança, balança Esse pressão é o seu prazer O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Um e uma bandinha faz efeito meu filho, eu quero tomar tanto esse negócio pra latar teu coração e a mente meu filho Cabaré quando manda eu fecho, mulher com frescura eu deixo Vem com o Luan, piseiro do barão Eu vou tomar logo a tua, eu vou tomar logo dois Tô saindo de São Paulo com destino a Maceió Tomei sete R-beat e depois misturei com bar Pisei fundo acelerando nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia, puta que pariu Ou saindo de São Paulo com destino a Maceió Tomei sete R-beat e depois misturei com bar Pisei fundo acelerando nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia, puta que pariu Ou vai dar merda, ou vai dar merda Era pra tomar uma bandinha, eu tomei uma cartela Bateu a liga, bateu a liga Eu vou encostar o caminhão para pegar rapariga Ou vai dar merda, ou vai dar merda Era pra tomar uma bandinha, eu tomei uma cartela Bateu a liga, bateu a liga Eu vou encostar o caminhão para pegar rapariga Bora meu patrão, vai com pintura De Santo Estevam, Choquito da Caixaria Bora meu patrão, Saldanha Chama no pinzeiro do Barão Eu saindo de São Paulo com destino a Maceió Tomei sete R-beat e depois misturei com bar Pisei fundo acelerando nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia, puta que pariu Eu saindo de São Paulo com destino a Maceió Tomei sete R-beat e depois misturei com bar Pisei fundo acelerando nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia, puta que pariu Ou vai dar merda, ou vai dar merda Era pra tomar uma bandinha, eu tomei uma cartela Bateu a liga, bateu a liga Eu vou encostar o caminhão para pegar rapariga Ou vai dar merda, ou vai dar merda Era pra tomar uma bandinha, eu tomei uma cartela Bateu a liga, bateu a liga Eu vou encostar o caminhão para pegar rapariga Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Marmoso Marmoso, olha você E aí que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe na pele dia, ele falou como ele é É só botada com raiva, lovizinho com as bovas A paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva, lovizinho com as bovas A paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva, lovizinho com as sabadas A paredão tá estralando, as minas jogando a raba Só botada com raiva, lovizinho com as lavadas A paredão tá estralando, as minas jogando a raba E aí que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe naquele dia, me falou como ele é É só botada com raiva, lá o vizinho com as bovas A paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva, lá o vizinho com as bovas A paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva, lá o vizinho com as safadas A paredão tá estralando, as minas jogando a raba Só botada com raiva, lá o vizinho com as lavadas A paredão tá estralando, as minas jogando a raba Bora meu patrão, lelé top sucesso, bora chiquinho 2k, sabão de açúcar bebê Vem com o Luan, piseiro do barão Bora super onda aí meu patrão, você é meu patrocinador Hoje ninguém tá ali Vem com o Luan, piseiro do barão Alô galera, hoje vai ter desmatelo, 12 mulher pra um homem, um homem pra um puteiro Comprei picanha, uísque, Red Bull e gelo, vai começar hoje a noite e termina amanhã cedo Alô galera, hoje vai ter desmatelo, 12 mulher pra um homem, um homem pra um puteiro Comprei picanha, uísque, Red Bull e gelo, vai começar hoje a noite e termina amanhã cedo Ai varão, e essa farra toda não vai ficar cara não? Como é que é amigo? Tá cara? Você tá passando dificuldade amigo? Você é pobre é? Tira esse pobre daqui vai Hoje eu gasto um milhão com cachaça e rapariga E o meu garçom ainda vai ser o tiro limpa É assim que rico vive luxando na putaria Meu motorista hoje é o Gustavo Lima Hoje eu gasto um milhão com cachaça e rapariga E o meu garçom ainda vai ser o tiro limpa É assim que rico vive luxando na putaria Meu motorista hoje é o Gustavo Lima E eu tô liso, é, e eu tô liso, é, e eu tô liso, é Desapareça da minha frente e eu tô liso, é, e eu tô liso, é, e eu tô liso, é Desapareça da minha frente Hoje essa farra vai ser garantida Bora meu patrão Lucas Ruivo Alô galera, hoje vai ter desmatelo Doze mulher pra um homem, um homem pra um puteiro Comprei picanha, uísque, Red Bull e gelo Vai começar hoje, a noite termina amanhã cedo Alô galera, hoje vai ter desmatelo Doze mulher pra um homem, um homem pra um puteiro Comprei picanha, uísque, Red Bull e gelo Vai começar hoje, a noite termina amanhã cedo Ai, varão, e essa farra toda não vai ficar cara, não? Como é que é, amigo? Tá cara? Tá passando dificuldade, amigo? Você é pobre, né? Três pobres daqui, vai! Hoje eu gasto um milhão com cachaça e rapariga E o meu garçom ainda vai ser o tiro limpa É assim que rico vive luxando na putaria Meu motorista hoje é o Gustavo Lima Hoje eu gasto um milhão com cachaça e rapariga E o meu garçom ainda vai ser o tiro limpa É assim que rico vive luxando na putaria Meu motorista hoje é o Gustavo Lima E eu tô liso, é, e eu tô liso, é, e eu tô liso, é Desapareça da minha frente e eu tô liso, é, e eu tô liso, é, e eu tô liso, é Desapareça da minha frente Cabareca, eu não mando, eu fecho, mulher que friscura eu dei Vem com o Luan, pisando no barão Cuida, 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 cuida A punha vai Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa E puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz, hein, hein Prepara o laço, joga nela e puxa Puxa e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz, hein, hein Regulei o meu som, tô afim de morrer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz, hein, hein Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz, hein, hein Regulei o meu som, tô afim de morrer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz, hein, hein Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz, hein, hein Vem com o Luan, piseiro do barão Ai, ai, chama ela pra dançar, vai, vai, vai É piseiro que tu quer vida Vem com o Luan, piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Vai Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você diz que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai ser tá minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena Vem com o luar, piseiro do barão Em nome de Cabral Milsky, low funk, produtora Bora, menino Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você diz que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim Será que larga tudo e vem viver na roça Quero saber se vai citar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena Bora meu patrão, lelé, top sucesso Chiquinho 2k Barulho de Messias Manda minha rapaziada, Marcio de Itaubi, Minas Gerais Chama Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Teto esvelhado, cama redonda, faz o movimento Quarte a lado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo e meio do baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk sentando de quatro Vendo chupi-chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quatro Vendo chupi-chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Cabaré que eu não mando, eu pecho Moleque, por escuro, eu deixo Vem com o Luan, pisei eu no barão Bora, Francisco Produções, a rocha Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, emendo o baixinho Com amor e com carinho Faz o voque, voque, sentando de quatro Vem no chupi, chupi, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado, vai movimentando Faz o voque, voque, sentando de quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado, vai movimentando Bora meu parceiro Robson Potts Bora Gui, Bela Fortif Vem com o Luan, piseiro do barão Atira covarde Vem com o Luan, piseiro do barão Agora meu compositor, jazinho debochado Bora estourar mais uma, papai Chegou, chegou A sexta-feira chegou, é dia de beber dobrado Dá calota em rapariga e xingar o delegado Dá bala na mulher, masca fumo com a mora Sexta-feira é o dia internacional do agiola A sexta-feira chegou, é dia de beber dobrado Dá calota em rapariga e xingar o delegado Dá bala na mulher, masca fumo com a mora Sexta-feira é o dia internacional do agiola Bora beber, ou chama as pergressas Eu não tenho dó de rão Lá, voltei dó de pepeca Bora beber Que hoje é de manter Lá, lugarin sério rapariga Que eu vou pagar no boleto Bora beber Chama as perversas Se eu não tenho dó de rão Lá, voltei dó de pepeca Bora beber Que hoje é de manter Lá, lugarin sério rapariga Que eu vou pagar no boleto Bora meu patrão, Wagner Cardoso Sabor do Terremoto DJ Piu Piu de També Melo Paredões Sinclair CDs Alancinho Divulgações A sexta-feira chegou É dia de beber dobrado Da calota em rapariga e xingar o delegado Da bala na mulher, mas que a fuma com a mora Sexta-feira é o dia internacional do agião A sexta-feira chegou É dia de beber dobrado Da calota em rapariga e xingar o delegado Da bala na mulher, mas que a fuma com a mora Sexta-feira é o dia internacional do agião Ô bora beber, ô chama as perversas Se eu não tenho dó de rão, lá vou ter dó de pepeca Bora beber, que hoje é de mantê-lo, alugue certo Rapariga que eu vou pagar no boleto Ô bora beber, ô chama as perversas Se eu não tenho dó de rão, lá vou ter dó de pepeca Bora beber, que hoje é de mantê-lo, alugue certo Rapariga que eu vou pagar no boleto Vem com Luan, pisando no barão Bora meu patroa, sua rua é toda minha rapaziada Mas de tal vim, bora fala em Angel Chama Júlio do Gás Vem com Luan, pisando no barão Sou novinho, ela é louca, pra fuder com a minha vida A Maria Mucilon quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima, mamando Que maravilha, vai jogando safadinha Vem, vem Sou novinho, ela é louca, pra fuder com a minha vida A Maria Mucilon quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima, mamando Que maravilha, vai jogando safadinha pro menor Tenho a cara de quem vai esconder minha vida E seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 tô solendo Tenho a cara de quem vai esconder minha vida E seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 tô solendo Bora, meu parceiro Robson Cabral Bora, Dilcinho Rato, love, funk Vai, vai Vem, copiseiro do barão Atira, covarde Sou novinho, ela é louca, pra fuder com a minha vida A Maria Mucilon quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima, mamando Que maravilha, vai jogando safadinha Vem, vem Sou novinho, ela é louca, pra fuder com a minha vida A Maria Mucilon quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima, mamando Que maravilha, vai jogando safadinha Pro menor Tenho a cara de quem vai esconder minha vida E seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, tô solendo Tenho a cara de quem vai esconder minha vida E seu olhar é um caminho sem saída E seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, tô solendo Ai, Maria Mucilon, vem, vem, que eu tô querendo Ai, vem com o Luan, piseiro do barão Ai, ai Cabareca não manda eu fecho Mulher com o friscuro eu deixo Vem com o Luan, piseiro do barão Porque ela quer aceitar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai Porque ela quer aceitar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Lange em casa Mas ela só campeão de gol E meu jogo tá se perguntando Por que é que a vida é assim? Nós tá cheio de novinha E os bols vão Porque ela quer aceitar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai Porque ela quer aceitar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai Ela não quer mais BMW Ela não quer Land Rover Ela só quer andar de golzinho Vem com o piseiro do barão Vai, papai Ai, que delícia Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Lange em casa Mas ela só campeão de gol E meu jogo tá se perguntando Por que é que a vida é assim? Nós tá cheio de novinha E os bolos Porque ela quer aceitar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai Porque ela quer aceitar pra mim Lógico que eu vou Vem Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai É o novo hit, dentro do golzinho só vai dar esse risco Vem com a Luan, piseiro do barão Cabaré quando manda eu fecho, mulher com frescura eu deixo Vem com a Luan, piseiro do barão Vem, pode chegar, pode chegar, vem, vem, vem Do filme preto, esconde os amassos, nesse curo branco Na estrada de terra, a brotona vai pulando Eu tô gostando, dela galopando, eu tô gostando Então vai, ela disse que quer provar o meu mel Feito isso dela, é o barão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu, tira minha fivela, vá Ela pirou na dó de rã, mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a bloqueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando vai, ela pirou na dó de rã Mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a bloqueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando vai, ela pirou na dó de rã Bora meu patrão Wagner Cardoso, Salveiro Terremoto Bora Samuel Cantra, Watson Arruda, Itaubi, Minas Gerais Bora Fábio Produções Do filme preto, esconde os amassos, nesse curo branco Na estrada de terra, a brotona vai pulando Eu tô gostando, dela galopando, eu tô gostando Então vai, ela disse que quer provar o meu mel Ver triste dela é o barão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela, vai Ela pirou na dó de rã Mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a bloqueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando vai, ela pirou na dó de rã Mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a bloqueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando vai, ela pirou na dó de rã Mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a bloqueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Vai! Movimenta filha Pode subir que você chega Vem pra dó de rã, vem, vem, vem Vem com o Luan Piseiro do Barão Solta o pirulito e vem pro Piseiro Vem com o Luan Piseiro do Barão Olá, zumbi Era eu, não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui beber Se eu disser que ela não chegou em mim Quando eu disse oi eu falei de você Ou nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos, safado Paras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos, safado Paras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Mas eu sou fiel até na bagaceira Rodeado de amigos, safado Rodeado de amigos, safado Paras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Bora meu patrão, tigrão de teixeira de freitas Pirata, cd's Agora Daniel Miranda, Dave Produções Chama no piseiro do barão Você foi embora da minha cidade Pra fazer uma faculdade E vencer na vida Foi obrigado a terminar comigo Só pra fazer o gosto dos seus pais Mas a felicidade no seu roxo não existe mais Volta pra roça Porque é dessa vida que você adora Você fica mais linda de chapéu e bota É de mim que cê gosta Volta pra roça A lua é mais bonita, o céu é estrelado O vento é mais gostoso em cima do cavalo Ser feliz nós quatro Eu, você, Deus e o mato Bora meu patrão, alanzinho coreano Que canção chonada Vem com a lua, tigrão do barão Vai Foi obrigado a terminar comigo Só pra fazer o gosto dos seus pais Mas a felicidade no seu roxo não existe mais Volta pra roça Porque é dessa vida que você adora Você fica mais linda de chapéu e bota É de mim que cê gosta Volta pra roça A lua é mais bonita, o céu é estrelado O vento é mais gostoso em cima do cavalo Ser feliz nós quatro Volta pra roça Porque é dessa vida que você adora Você fica mais linda de chapéu e bota É de mim que cê gosta Volta pra roça A lua é mais bonita, o céu é estrelado O vento é mais gostoso em cima do cavalo Ser feliz nós quatro Eu, você, Deus e o mato Bora meu patrão, rodo do cabral Bora Gilzinho, bora Júlio Rato, love, funk Meu coroã, quiseiro do barão Cheguei no baixo, chamei a nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais O chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixo, chamei a nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais O chama na pressão, a gente chama no piseiro Para, 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 papá, papá Para, 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 papá, papá O forrozinho tava bom demais O chama na pressão, a gente chama no piseiro Para, 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 papapá, para, para, papapá, para, para, papapá, o forrozinho tava bom demais Ô chama na pração, a gente chama no pinzeiro Bora meu patrão, Adriano, toda minha rapaziada, massa da praça do Parque União Bora meu patrão, peixe, produções, arrocha Cheguei no baixo, chamei a nega pra dançar, se requebrando bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Ô chama na pração, a gente chama no pinzeiro Cheguei no baixo, chamei a nega pra dançar, se requebrando bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Ô chama na pração, a gente chama no pinzeiro Para, 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 papapá, para, para, papapá, para, para, papapá, para, papapá, o forrozinho tava bom demais Ô chama na pração, a gente chama no pinzeiro O forrozinho tava bom demais Ô chama na pração, a gente chama no pinzeiro Chama no pinzeiro, chama no pinzeiro, vai, pinzeiro, vai, pinzeiro, vai, pinzeiro, vai Vem com o Luan, pinzeiro do varão, arrocha Bora meu patrão, se queira saúde, Marcoso onde grande duçar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.